Pra quem desacreditou que a gente ia chegar Olha onde a gente chegou fazendo canções girar Pra quem desacreditou que a gente ia chegar Olha onde a gente chegou fazendo canções girar A vida é uma roda gigante, uma hora embaixo, outra em cima Por isso que eu vivo o momento, mantendo a minha disciplina E nessa longa jornada, eu encontrei uns amigos Com o mesmo pensamento e o mesmo objetivo Fazia as canções girar, mostrando o nosso trabalho Agradecendo a Jesus, a força dos aliados Unimos a nossa voz, porque a união fortalece E hoje a gente tá aí, juntando funk com o rap E pra quem já desacreditou, quem falou que eu não ia chegar Tô de lanche a rolê a beira-mar Minha família vai bem, vamos gastar Ritmo louco, é a gente que faz O meu traje é novo, lance um bone é pra trás Mulher tanto faz, aqui tem demais Rebolando no talento ela me satisfaz Então faz as canções girar Tô correndo com naipe de atleta Tô no topo, mas vim da favela Minha essência eu não esqueço dela Jamais, muitas madrugadas, becos e viela Eu já vivi isso nela, eu conheço ela Então sai da reta, o bonde não erra Minha arma é o papel, caneta é munição Persistência é a palavra pra ser campeão Perde o foco, não vai na fé, irmão Mantenha a humildade com os pés no chão Desde pequena cê sabe que eu sou Nascido e criado em meus caôs Escolachado e indiscriminado Porque na favela eu sei onde eu tô Já me envolvi com os caôs muito louco Por bem pouco já bate nos outros Hoje em dia nem droga eu uso Passei da fase de passo-fogo Vivo de treca, hoje tento que quero Vários comete eu sei que me seca Hoje não corro, eu sigo na paz Mas cuzão é poucas ideias Só não pisar no meu burro Moral de cria, a gente não perde Hoje eu quero uma casa na praia Rolando de Mercedes e o resto não esquece Desde os amigos na vida bandida Outros se foram por bala perdida Hoje eu tô de bogus Queria botando das peças mais bravas da gringa Vocês chamam de postação Pra gente é sonho, sempre é cansado É fácil falar daí do seu prédio De quem já esteve lá embaixo descalço Quer, quer confiança Mas não testa minha fé Foi meu suor, persiste mano, eu tô de pé Mudando a volta, enfatizando o que eles querem O meu dinheiro é claro, eu gasto como eu quero Essa é a visão dos meus cria Fazendo o meu corre girar Esse ano pra mim foi conquista Motivo pra sempre brindar Obrigado por essa família No foco eu vou trabalhar Só gastando, olha só quem diria Hoje fiz um jogo com gás Uma dose de vulcanas Pra relaxar Climatizo essa onda Em frente ao mar Aproveitando essa fama Não vou negar Degustando Na fé Graças a Deus Eu sigo de pé Graças a Deus Eu sigo de pé Eu sigo de pé Eu sigo de pé Eu sigo de pé